Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para este fim de semana para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E o fim de semana começa com um pouco de instabilidade. Neste sábado podem ocorrer pancadas de chuva, isso mesmo, com todo esse frio podem ocorrer pancadas de chuva isoladas em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Aqui na região essa chuvinha deve passar da tarde para a noite de sábado, mas não vai ser aquela chuva que passa o dia inteiro. É uma pancadinha e quando vê abre o sol. No domingo o tempo tende a ser mais seco e mais frio também. E essa friaca continua na próxima semana com geada na segunda-feira, previsão de geada em vários municípios aqui do Vale do Taquari. Então tem que puxar o casaco, puxar o cobertor, porque esse fim de semana promete. E o início da semana que vem também. Vamos ver como fica o fim de semana enlargeado então, para quem vai se programar aí. Lajeado no sábado, aliás, o dia é de sol, a previsão é de sol, as temperaturas oscilam. A mínima dos oito começa com oito graus, só amanhecer, e pode chegar aos 19 graus a máxima durante o dia. No domingo também muito sol, quase nada de nuvens, mínima de 10 graus e máxima de 19 graus em lajeado. E na segunda-feira, aí sim, sol e previsão de geada, mínima de 5 graus para lajeado e máxima de 13, ou seja, não esquenta quase nada. Semana que vem começa com muito frio e começa também com gente de férias. O Márcio Souza sai de férias nessa segunda-feira e a gente toma conta aí do Redação Informativo. Márcio, boas férias até a volta e para você que se liga com a gente, ótimo fim de semana e até segunda.